Será que vale a pena operar nesse momento aí que nós estamos em surto, em pandemia? Então a gente precisa dividir as cirurgias em três categorias. As cirurgias de emergência, as de urgência e as eletivas. As de emergência são aquelas que não tem jeito, né? O paciente está numa situação grave que se não fizer a cirurgia, dentre poucas horas ele vai a óbito, vai ter um desfecho muito desfavorável. Exemplos aí de emergência são aquelas fraturas expostas com lesão vascular, aí precisa reparar a vascularização quanto antes, isso é uma emergência, não tem jeito. Nesse surto não interessa, mesmo assim precisa operar. Outra situação, paciente com pioartrite em sepse. A sepse é uma infecção que ela se torna, ela produz uma bacteremia, ou seja, as bactérias vão para a corrente sanguínea, produzem alterações inflamatórias no corpo e essas alterações inflamatórias produzem alterações sistêmicas, como aumento da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, aumento da frequência respiratória. Então numa situação de sepse, o paciente está com osteomelite ou pioartrite com sepse, não tem jeito, tem que operar, porque isso põe em risco a vida dele, então tem que operar. As emergências então não interessam, tem que operar.